Boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa semana eu estive em vários locais de Araguara, pedido aí da população, e eu gostaria de trazer aqui, tem algumas fotos que eu tirei para mostrar para vocês. Isso já vem do governo anterior, novembro, dezembro. Tem um empresário que vai construir uma construção aqui na Avenida Lopes de Castro, do bairro Guarnaze, aqui onde estão desmanchando o shopping atrás, um lugar onde tem várias, um distrito industrial, um quarteirão sem asfalto, onde todos jogam acúmulo de lixo. O pessoal quer entrar, quer construir, não tem condições, ninguém vai lá, animal morto, sofá, potrona, e agora mentou. Então, procurei o secretário de obra, serviço público, o Bernal, ficou, deixa eu mandar uma equipe lá para fazer uma limpeza, e já estudar o asfalto, que é o único pedaço nesse setor que não tem asfalto. Então, ele está solicitando conosco aí a mobilização, já deixei as fotos, tudo para o secretário de obra, não soube se ontem ou hoje, não tive a mesma felicidade do Lucas, talvez amanhã possa ser que ele já está resolvendo o problema da gente. No outro local que eu também estive presente, estou solicitando a Secretaria de Trânsito e Transporte, no sentido de providenciar em caráter de urgência, a Avenida Dom Carlos Carmelo, no Jardim Botânico, aquelas duas pistas lindas, bonitas, que é daqueles dois condomínios onde o ex-prefeito mora, e está trazendo vários problemas. O trânsito, lá não tem obstáculo, não tem faixa, e eu estou solicitando que coloque a faixa naquele local para inibir o acúmulo dos motoqueiros, o trânsito lá, ou estudar, talvez, e colocar um radar lá, móvel, naquele local, para inibir a redução, o redutor de velocidade. Então, há pouco tempo que eu fiquei lá, eu fiquei abismado de ver. E um horário que não é horário de pico, mas o damo, o daminho, o pessoal que vão lá, estão muito, quando viram a gente focalizando, mostrando, todo mundo preocupado. Já tem um grande supermercado lá agora, o pessoal falou, criança que vai para a escola, que esse condomínio, outros condomínios naquela fluência lá, então eles pedem encarecidamente já para o trânsito assistir. Eu, vindo aqui o secretário de transporte, acho que vem quinta-feira, o Nilson, a gente vai solicitar dele também a possibilidade de corrigir já, antes que aconteça. Já teve vários acidentes nesse local. E o outro local que eu tive, também é na área que, como sou do bairro, o pessoal procura demais. É aqui, nas duas pistas, Manoel Rodrigo Jacó, nós temos o condomínio Vira-Gran-Vilagem, e atrás, vocês veem o cubro de lixo, de árvore, de galho, que ainda, Julianas, os carroceiros estão jogando lá. Nós fizemos, proibimos, mas eles pegam todo o lixo e vão jogar atrás lá. E lá nós temos creche, não, porque na última legislatura nós votamos, discutimos, por isso que eu citei seu nome. Mas lá tem um posto de saúde e também tem a creche, o posto de saúde tem a creche daquele local, logo atrás. Limparam lá dentro da creche o Matagal, mas lá fora precisa tomar algumas medidas urgentes. Então, também encaminhei para o secretário para tomar essas providências urgentes, porque limparam lá dentro da creche. Está bonito. Mas tem uma árvore totalmente que está... Olha a calçada. Então, uma mãe vai levar a criança e, desse jeito, limparam dentro, mas esqueceram que o público, as crianças passam por fora. Então, nós avistamos aí aranha, formigueiro, e isso traz um transtorno muito grande para os seus familiares. Então, eu sei que está iniciando o prefeito, mas a gente está alertando o Bernal de tentar fazer qualquer coisa e com rapidez, que as aulas da creche já iniciaram, se não me engano, hoje. Então, vamos trazer muito problema. Então, espero que o prefeito atenda a nossa solicitação e resolva o problema, que esse grande vilagem já foi assaltado por detrás. O muro é enorme e a mata. Outro dia, teve policiamento que foram lá pegar a pessoa e não conseguiram pegar os caras que assaltaram o grande vilagem. Ele sai de um buraco em contorno, apesar de, com toda a segurança, é um problema sério. Então, nós queremos que essas providências são tomadas, porque os moradores daquele lugar não aguentam mais de ligar para a polícia. A polícia vai, não tem condições de entrar naquele meio lá. Então, tem que fazer a limpeza. E proibir também das pessoas. Eu falei carroceiro, mas não é só carroceiro. Lá do lado também tem o lugar para você jogar todo o resíduo. Os negros não andam dois quarteirões. Então, é gente com carriola, com carro, moradores que vão e jogam. O que precisa? É uma tal de educação que o povo não tem. E muita gente sai de dois, três, cinco quarteirões e vão jogar o lixo lá atrás, que dois quarteirões já têm o depósito local adequado para jogar o lixo. Então, nós esperamos que isso seja resolvido o mais rápido possível. Boa noite. Boa noite.